O casamento eu comparo como símbolo espiritual E não apenas uma união entre dois jovens Quando Deus criou um de vocês Deus estava pensando no outro Mas eu nunca falo Eu nunca falo Você nunca conseguiu o melhor do que você Eu estou morrendo de melhor dias Mas minha mente está a milhares E eu continuo preindo Eu não vou ver a face Todo mundo sabe Todo mundo sabe Eu preciso I'm in between being cautious I'm trying to deal with my demons I never felt I never felt you ever got the best of me I can't help myself Cause baby it's so hard when you're still out of reach And I'm sorry for the way that I keep calling in my sleep I never felt I never felt you ever got the best of me The best of me I can't help myself Cause baby it's so hard when you're still out of reach And I'm sorry for the way that I keep calling in my sleep I never felt I never felt you ever got the best of me Então o casamento é um compromisso De aprender toda a circunstância da vida Não é escolher a melhor pessoa Mas é ser um para com o outro O melhor que pode ser I can't seem to drive you out long enough I feel victim to the sound of your love I've got nothing but you on my mind I'm not ready to be just another of your mistakes Don't wanna let the pieces fall out of place I was only just a breath from move from going to waste Till I found salvation in the form of yours Your grace Your grace Your grace Don't take it away Your grace Your grace Your grace Don't take it away Primeiro, sou grato a Deus Por este momento tão sonhado Estar casando com essa princesa Segundo, junto construímos uma amizade Juntos construímos namoro Juntos construímos um noivado E a partir de hoje iremos construir uma família Meu amor Enfim chegou o nosso tão sonhado e desejado dia Vivemos lindos momentos até chegar aqui Mas também superamos grandes desafios Perdas, renúncias E hoje, mais maduros e preparados deixamos a casa de nossos pais Para construir o nosso lar Sim Hoje, iniciamos uma nova etapa de nossas vidas E, em certa medida, ansiosos por aquilo que ainda vivenciaremos Mas, tendo a certeza De que aquele que começou a boa obra em nós É fiel para cumprir É fiel para cumprir Música 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 Eu encerro dizendo Que a palavra de Deus já foi Dita nesta noite Portanto deixará o homem A seu pai e a sua mãe E unir-se-á a sua mulher E serão dois uma só carne Linda Aura Diego nos acompanhou 25 anos Continua sendo nosso filho Mas queria dizer Que ele agora não é mais nosso É de Fabiano Um abraço Música Amém. 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 Amém.